O poeta Ho Chi Minh não é um tigre de papel. Conduz o Vietnã à independência, primeiro contra a França, depois contra os Estados Unidos. Vence usando astúcia, perseverança e coragem. A França é uma armada de liberação. Nós voltamos ao país para preparar a direção nacional. O camarada Vann, que é meu nome de guerra? Então eu respondi, eu estava tudo bem. Claro, eu posso fazer isso. Eu me lembro, eu me lembro, que ele me disse, que o primeiro combate seja um combate victorioso. Os brasileiros disseram que ele me dizia que ele era um jabe, mas ele não faz um manual de infancias. Ele colocou para evitar o Vietnã a nos atingir. Então, souda, o presidente me disse, camarada Vann, a na Révolution e uma forma tauta para o povo. Tauta para o povo. Para o povo. Tauta para o povo. Obrigado.